Alan Moore e Dave Gibbons criaram em 1986 a série em quadrinhos Watchmen, uma HQ revolucionária pra sua época e que até hoje vem influenciando muita coisa. É uma HQ que não segue um protagonista, mas segue uma linha que inicia e movimenta toda a trama. A linha é o assassinato de Edward Blake, personagem baseado no pacificador da Charton Comics. Esse é o comediante. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois. E agora o Nerd All Stars tem um clube de membros, então se você quiser participar e se tornar um membro do canal pra ganhar algumas recompensas exclusivas, como por exemplo, assistir aos vídeos aqui um dia antes de todo mundo, dá uma olhada no botão Seja Membro aqui embaixo. E agora sim, vamos pra origem. Edward Morgan Blake sempre foi um jovem problemático. Com 16 anos, em 1939, ele viu vigilantes mascarados surgindo e viu uma oportunidade. Usando roupas amarelas e roxas, parecidas com a de um palhaço, ele partia atrás de criminosos, mas era extremamente brutal. E o que ele fazia mais do que pará-los, era roubá-los também. Então era como se Edward Blake encontrasse nessa vida de mascarados, uma desculpa pra praticar a violência e os roubos de forma mais aceitável. E isso era a ironia das coisas. Sem uma máscara, ele era só um trombadinha. Com a máscara, ele era um vigilante. Por isso, ele se tornou o comediante. Em 1939, um dos mascarados existentes, o Capitão Metrópole, criou a iniciativa dos Minutemen, um grupo de heróis que juntos trabalhariam muito melhor do que separados e sem orientação. Audições foram feitas e oito integrantes foram escolhidos. Capitão Metrópole liderava a Silhueta, o Mariposa, Dollar Bill, o Coruja, a Espectral, o Justiça Encapuzada e o mais jovem dos integrantes apenas com 16 anos, o Comediante. Mas o grupo ficou desse jeito por pouco tempo, porque um ano depois, em 1940, a equipe se reuniu pra uma fotografia promocional. E enquanto a Espectral se trocava depois disso, Edward Blake apareceu. Nesse momento, ele avança pra cima da Espectral e o Comediante força uma relação, mas ela revida de forma violenta. E isso faz a violência de Edward Blake aumentar e ele espanca a garota de uma forma brutal e pretende iniciar uma relação sexual mesmo sem o seu consentimento. Ou seja, um estupro. Mas antes que algo pudesse acontecer, o Justiça Encapuzada surge e vê aquela cena, atacando o Comediante e salvando a Espectral. Pra manter a reputação da equipe, o caso foi acobertado, mas Edward foi expulso dos Minutemen. Só que pra ele, tudo era uma piada. Ele nem mesmo levou a sério as suas próprias atitudes. O Comediante via a piada que era a sociedade e continuou atuando com a sua violência de sempre, até que num dos casos, ele foi esfaqueado, mas sobreviveu. Por isso, a partir daí, ele mudou seu uniforme de uma simples roupa pra uma espécie de colete militar mais resistente e tirando as cores. Ele seguiu pelas ruas até o dia que é contatado por um agente do FBI. Não por alguma acusação ou algo do tipo, mas sim pra recrutá-lo. O governo tinha serviços sujos que precisavam ser feitos, e ninguém melhor pra esse cargo que o Comediante. Durante os anos 40 e 50, Edward foi enviado pra campos de guerra pelo governo, onde a sua brutalidade e violência eram bastante úteis. E foi com essa convivência que ele foi percebendo como a vida era realmente. Como tudo era uma grande piada sem sentido e sem graça. Numa dessas reflexões, Eddie encontra Sally, a espectral, pela primeira vez depois da agressão que cometeu. Mas dessa vez, ele vem em paz e pede perdão pelas suas ações. Edward Blake era um sociopata, viciado em violência, mas ele sabia a diferença do certo e do errado. O ponto é que ele não se importava em transitar de um lado ou do outro. Na sua visão, por exemplo, morte de inocentes eram consequências, e isso só o deixava mais forte, porque a única coisa que importava pra ele era servir ao seu país. Edward era um patriota. Essa aproximação com Sally acabou gerando uma certa relação agora consensual. O problema é que Sally era noiva e se casou com seu agente em 1947, mas o seu caso com o comediante durou mais algum tempo, até que em 1949, Sally tem uma filha, e o comediante desaparece. Em 1960, o comediante participa de um evento de caridade onde se reencontra com alguns dos antigos integrantes dos Minutemen ainda na ativa, e se encontra também com novos vigilantes como Ozyman Dias e também o superpoderoso Dr. Manhattan. Nesse período, trabalhando pro governo dos Estados Unidos, o comediante se torna muito amigo dos Kennedy, principalmente do eleito presidente em 1961, John Kennedy. E por ser o responsável pelo trabalho sujo, a pedido da primeira dama, sem que John soubesse, o comediante é responsável por matar uma amante do presidente que poderia acabar com a sua reputação, mas era necessário que a morte dela parecesse um suicídio. A jovem era Marilyn Monroe. Em 1962, John Kennedy é baleado e morre, enquanto o comediante atuava numa caçada ao contrabandista Moloch. Mas isso o deixa impactado por perder um grande amigo e um provável salvador dos Estados Unidos. Assim, pra honrá-lo, o comediante aceita quando é mandado ao Vietnã pra combater os comunistas e decretar a supremacia capitalista norte-americana. O comediante sabia a intenção do governo nisso. Sabia que os políticos não faziam nada porque eram bonzinhos ou porque queriam o melhor pra região. Mas Edward Blake não se importava. Ele era um patriota. E a supremacia do seu país era a única coisa que importava. Numa de suas voltas pros Estados Unidos, em 1966, o Capitão Metrópole tá tentando voltar a reunir vigilantes mascarados pra acabar com os novos crimes que vêm surgindo. Então, como agente do governo, Eddie é enviado pra fazer parte da equipe. Capitão Metrópole reúne dessa vez Doutor Manhattan, Osimandias, o Segundo Coruja, a Segunda Espectral, o Rorschach e o Comediante, chamando o grupo de Crime Busters ou Combatentes do Crime. Só que ao falar de justiça e de como eles deveriam se unir pra combater os crimes, o Comediante interrompe dizendo que aquilo era uma palhaçada. Aqueles vigilantes mascarados ali achando que iriam fazer algo de bom pra sociedade era uma grande piada. Assim como foram os Minutemen. Então o Comediante queima o planejamento do Capitão Metrópole e sai dali, fazendo os outros integrantes também deixarem o local e a equipe recém-criada. É nesse momento que Eddie conhece pela primeira vez Laurie, a Segunda Espectral, a filha de Sally. Em seguida disso, o Comediante é enviado mais uma vez ao Vietnã e em 1967 ele descobre que o senador Robert Kennedy, o irmão do ex-presidente John Kennedy, tá concorrendo à presidência e a sua política é de acabar com a guerra tirando as tropas de lá. E pro Comediante, isso não mostraria a soberania norte-americana. Por isso, como tentativa de recuperar o respeito dos vietnamitas através do medo, o Comediante realiza um genocídio, massacrando Vietcongs, jovens, idosos, mulheres e crianças. Esse massacre é acobertado pelos Estados Unidos nesse período de eleições, mas Eddie é mandado de volta e em 1968 ele tem participação na morte do senador e antigo amigo Bob Kennedy, porque ele pensava num bem maior, no bem do seu país. A partir daí, Richard Nixon é eleito presidente, um homem mais autoritário e que desejava vencer a guerra também, mas usando as armas mais potentes, ou seja, o Doutor Manhattan. Em 1971, o Comediante vai ao Vietnã pela última vez, dessa vez ao lado do Doutor Manhattan, onde em três meses eles avançam e vencem os comunistas. Nessas idas e vindas, Edward Blake se envolveu com uma mulher vietnamita e depois de vencer a guerra, ele voltaria e a deixaria como uma qualquer, mas a mulher surge grávida, dizendo que ele não pode abandoná-la com seu filho e ela o ataca com uma garrafa quebrada, fazendo um corte profundo no seu rosto. Como retaliação, Edward atira e mata a mulher grávida em frente ao Doutor Manhattan. De volta aos Estados Unidos, Richard Nixon foi visto como herói pela vitória dos seus homens, então ele reajustou a Constituição e continuou como presidente. Com isso, o comediante continuou trabalhando para o governo. Em 1977, a atuação dos vigilantes mascarados tinha diminuído a criminalidade e quando os policiais pediram reajuste salarial, o governo negou, dizendo que o trabalho deles tinha diminuído. Então, uma enorme greve começou. Os policiais pararam, dizendo para que deixassem tudo nas mãos dos vigilantes, então. E com isso, muitos civis ficaram desse lado. O país estava à beira de uma guerra civil. O comediante e o coruja tentaram dispersar a população que era contra os vigilantes. Mas o comediante aproveita para atacar com a violência de costume, dizendo que só está ali para protegê-los deles próprios. Essas greves geraram a criação da Lei Kim no mesmo ano, que proibiu a atuação dos mascarados, com exceção do comediante e do doutor Manhattan, que respondiam diretamente ao governo. Em 1985, voltando de uma missão, Edward Blake voa por cima de uma ilha não listada nos mapas e vê movimentação. Ele acha aquilo muito estranho e então começa a investigar. Edward descobre o que estava sendo desenvolvido ali. Ele lê todos os documentos e entende o que está prestes a acontecer. É nesse momento que ele percebe como tudo é uma piada. E nesse caso, a piada era ele próprio. Edward sabia que o que tinha naquela ilha poderia salvar o mundo, mas a que custo? O comediante fica sem saber o que fazer, tanto que ele visita seu antigo inimigo restaurado, Moloch, porque não podia recorrer a mais ninguém. Ali, bêbado e chorando, ele desabafa em como sempre foi um idiota. Ele matou mulheres, crianças, mas nunca imaginou que encontraria algo que chocasse até ele próprio. Ele não vê mais graça na piada. Por essa descoberta, em 1985, o apartamento de Edward Blake é invadido e ele é assassinado, iniciando assim os acontecimentos de Watchmen. Edward Blake, o comediante, é um dos principais e mais complexos personagens de Watchmen. Ele é um sociopata, ele sabe o peso das suas atitudes, mas isso pouco importa. Eddie tem um impecável conhecimento em lutas corpo a corpo e é um expert em manuseio de armas de fogo. Num bom dia, o comediante é um sociopata e num mal dia, é um psicopata. O problema é que ele quase sempre estava em maus dias. Ele é um sádico psicótico e muito disso foi evoluindo com o passar do tempo pelas suas experiências, principalmente nas guerras. A sua visão do mundo se tornou mais sombria e isso refletiu até nas cores do seu uniforme. A única coisa que ele usa para mostrar como tudo é uma piada é um pequeno bottom de um smile, um sorriso amarelo, que se tornou o símbolo da HQ. O comediante é um reflexo da guerra e da loucura. Ele vê o absurdo que é combater violência com violência. Ele entende e não se importa. Ele sabe como é a sociedade. As pessoas não querem o bem uma das outras, querem o seu próprio bem. O mundo é egoísta, mas finge não ser. O comediante sabe que as pessoas fariam qualquer coisa pelo sonho americano. ele compreendeu o mundo e percebeu que tudo era uma grande piada. Por isso, ele próprio se tornou uma paródia da sociedade. Por isso, ele se tornou o comediante, onde tudo é uma grande piada, mas não uma piada engraçada. Então é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem do comediante. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.